E aí E aí E aí E aí Tá todinho gente presta atenção, presta atenção Bom dia rapazinho Bom dia Tadinho tudo bem? Que que você quer? Hum? Fala papai que você quer Só que ele quer gente Tá errado isso aqui Fala papai A alegria dele Trabalhado Trem mais lindo do mundo Bom dia tadinho Bom dia meu povo Tadinho Ixi Esse aqui é o café da manhã deles Se você não vinha aqui der uma Tadinho Aqui rapaz E aí Ó Ó Coloquei minha galocha Olha ele já De olho na estrada Bora pra lida meu povo Aqui é 6 horas da manhã Dia amanheceu Vem tadinho, vem tadinho Tudo bem com vocês? Dá uma olhada Bom dia prima Tudo bem? Bom dia tia Bença, bença O povo já acordando O povo já acordando O dia tá começando Os marão já Terminou o leite lá Tá terminando Dá uma olhada Dá uma olhada nisso As vagas tudo fechadas Bora Olha Olha como que tá o tempo Dá uma olhada nisso O vidro do carro chega e tá suado Ó Bom dia meninas Olha quem tá ali gente Ó Vocês vai achando um jeito aí De me ajudar a pôr o nome dessa menina hein Ou melhor Nesse menino Tem gente colocando o nome dela de menina Tá ali, tá ali dentro do curralo Vê Chega pertinho pra vocês verem Dá uma olhada Tá quietinho ali Vou chegar bem pertinho pra vocês verem Esses aqui já estão tudo com os nomes certinho Nossa cabeça tá tão embaraçada aqui Que a gente não deu conta de escolher ainda Então vamos rodou Vocês Vocês Apluma aí gente E é menino Falei menino Mas eu tô doido aqui Todinho Todinho Nego preto Vamos ali vamos Vamos ali Vamos pro que você gosta agora Agora é a hora da boia Agora é a hora papai Vem aqui vem Olha o jeito que ele fica gente Vem aqui debaixo do Do pé de acerola Ajeitar o pratinho dele Vamos botar uma comidinha nego Vamos botar uma comidinha Segura Segura Pera lá que o pai rapaz A cara dele Toddy 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 Bora comer Tá com fome meu filho Hãn Fala pra mim Tá com fominha Carninha moída com arrozinho Hãn Será que você gosta Olha só Arrapei a panela aqui Companheiro Hãn Vai Vai Manda bala Manda bala Uuuu Todinho Comeu o resto da comidinha dele Pensa Agora tá o outro cachorrinho lá da meia Pensa Da vizinha Cisó que tu arruma Qual que fica bom hein Deixa eu ver Ó Esse ficou gaita Esse aí Esse é melhor Esse é mais arrumado Esse é mais rejeitado Ouuu Ouuu Cowboy Esse ficou bom Esse ficou tiposo Não Esse não Não me agradou não Hehehehe Esse é feio menino Hehehehe Gente você acredita que o todinho todinho tá aqui todinho Você já comeu meu filho Você acredita que o todinho comeu E aí A galinha foi ali com a batada Hãn O César tava perguntando da galinha Da botadeira Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês César Fica frio Falei pra vocês que a galinha tá ali comendo da manhada Vê se vocês conseguem Observar aí Tá lá no prato comendo O restinho do Do todinho A galinha foi César tinha colocado O nome da minha galinha de Juliette Hehehehe Pensa num cara doido César lá da Aguatur Abraço pro César Pro Branco Pro Célio Pra Célia Os irmãozão não gostam mais vezes Mora no meu coração E ele pôs o Depois vou mostrar Vou lá pegar a galinha Que ele tava perguntando da Juliette Cadê a Juliette? Então vou pegar ela depois pra vocês verem Galinha arrumada E ele Eu vou Tem uma prima minha lá de Liverpool Lá do Reino Unido Que pôs o nome de Pipoca Pôs o nome da Juliette Falei Bão Vai ficar esse nome mesmo né? Vamos deixar ela aqui Pra ele quando vim aqui Visitar ela Agora O bezerro É o seguinte Cês continuam mandando Pessoal Pôs o nome da Juliette Pôs o nome da Juliette Falei Galinha Galinha arrumada E ele Eu vou Vou Tem uma prima minha lá de De Liverpool Lá do Reino Unido Que pôs o nome de Pipoca César César tinha colocado O nome da minha galinha De Juliette Falei 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 Deu a ideia de pôr o nome de Valente Oi os meninos tudo bem? Deu a ideia de pôr o nome de Valente Célia Regina de Malhado A Silvinha de Pipoca O Janis Laine Deu a ideia de pôr o nome de Carijó Porque a mãe Teve uma prima minha que pôs o nome também Deu a ideia de pôr o nome de Malhado Célia Regina Minha prima Célia Regina Meu amigo Rainon Que ideia aí Vão mandando os nomes E nós vamos escolher esse trem ainda hoje Vamos escolher o nome Pra nós pôr nessa bichinha Nessa bichinha não Nesse bichinha eu tô com fêmea na cabeça Não sei porque Mas é machinho viu A mãe dela aqui ó A mãe dela é Carijózinha né A mãe dela chama Carijó A Janis Laine E a minha prima Deu a ideia a Cláudia De pôr o nome de Carijózinha Por conta da mãe Mas é o seguinte Vocês vão dando Vou até pôr as postagens aqui Que eles mandou aqui Pra vocês verem E vocês vai mandando também Que até de tardinha pra noite Não é escolher esse nome Pêsseis 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 Pêsseis